Como prender corretamente uma webcam aqui no monitor? As webcams mais antigas e mais baratas, elas tinham uma espécie de presilha, uma espécie de prendedor ou pregador de roupa. Eu conheço isso aqui como prendedor, mas em muitos lugares se chama pregador. Então tinha muitas webcams antigas que ela tinha uma espécie de pregador. Você abria e colocava aqui no monitor e ela ficava. Só que tem um problema, esse monitor aqui é quadrado, mas tinha muitos monitores que não eram e ainda existem, eu acho, alguns que são arredondados aqui nessa parte de trás. Daí isso aqui simplesmente não pega, ele escapa. E daí a webcam não conseguia ser presa corretamente em cima do monitor. E aí você acabava deixando a webcam em cima do gabinete ou em cima da mesa. Enfim, você tinha que deixar ela de algum jeito que ela ficasse paradinha ali, mas ela não ficava presa em cima do monitor, como essa aqui está agora. Só que as webcams mais modernas, como essa aqui, ou um pouquinho mais caras, elas já tem uma articulação diferente. Vou te mostrar essa aqui. E eles tem esse mecanismozinho aqui, essa espécie de presilha diferente. Então todas elas vêm com essa parte da frente aqui, para você encaixar aqui na frente do monitor. E aí vem com esse pezinho traseiro, para você fazer força no sentido contrário. Então você encaixa ela aqui no monitor. E aí você, algumas delas, vem só com um pezinho desse aqui, você pode mexer ele para lá e para cá. Você encosta ele na parede do monitor, mesmo que o monitor for meio arredondado, ou essa parte mais grossa do monitor. No meu aqui ele está mais para baixo, mas tem monitores que essa parte aqui fica mais aqui para cima. Você regula esse pezinho aqui e faz ele encostar, mesmo que essa parte traseira do monitor seja arredondada. Ela vai acabar ficando presa aqui. E a maioria das webcams ainda tem essa terceira articulação aqui, olha só. Essa terceira pecinha aqui. Que faz esse movimento aqui para essa face mudar de direção. Daí isso aqui ajuda mais ainda. Então você encaixa primeiramente essa parte frontal aqui. Deixa reta essa parte traseira. Dobra aquele pezinho ali para trás. E faz aquela terceira pecinha ali ficar com a face bem colada na traseira do monitor. Isso ajuda a fixar ainda melhor a sua webcam. Esse pezinho então ele gruda bem com a face na traseira do monitor. E assim você consegue prender a sua webcam. A maioria delas também giram aqui. Depois que ela já está presa ela gira para os lados. 180 graus ou até 360 graus. Para você mudar a direção dela. Também tem geralmente uma inclinação para cima e para baixo na vertical. Para ela olhar mais para baixo ou olhar mais para cima. Mas basicamente é isso. Para você prender ela você usa essa articulação toda aqui. Prendendo essa partezinha frontal aqui na frente do monitor. E regulando esses pezinhos traseiros. Até que eles encostem na traseira do monitor. Mesmo se o seu monitor for arredondado. Então é isso. Não tem muito segredo. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. É assim que se prende uma webcam moderna em cima do seu monitor. Valeu e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí